Fala pessoal, Jonathan, beleza? E vamos voltar ao quadro SOSPC, finalmente demorou, demorou, porque tinha muita reforma, muita coisa acontecendo e hoje vamos ao SOSPC do Gabriel. Eu tô até esperando a máquina que vem, cara, não faço ideia, a máquina tá lacrada, já faz um mês tá parada a máquina dele ali, não faço ideia do que chegou, do que não chegou, vocês vão ver junto comigo, vamos ter a mesma surpresa juntos, então taca o dedão no like, deixa muitos likes nesse vídeo, que isso aí merece muitos likes, porque o cara vai ganhar uma máquina nova, sem custo nenhum pra ele, então merece like, deixa muitos likes, muitos likes pra nós aí, compartilha com seus amigos que é um quadro SOSPC da Chipart totalmente gratuito pra você, que pode participar dele, mandando e-mail pra sospc.com.br, o link, o e-mail está na descrição, se você não viu, não entendeu direito, manda seu e-mail lá com seu videozinho até 3 minutos, mas eu vou te dizer, tem mais de 6 mil e-mail na tua frente ainda, então vai mandar, vai esperar um pouquinho, tá, é demorado, tem muito e-mail e infelizmente não tenho que ajudar todo mundo, então bora lá, tô com o meu ajudante que o cara tá me esperando aqui já, ó, Giselle. Oi. Pega o, não era nem pra te vir no vídeo, era só pra te ir lá pegar o gabinete, isso aqui eu gosto de aparecer, era pra te ir lá pegar o computador só. Que computador? Do SOSPC do Gabriel, aquele, caixa parda, escrito um monte de alvo em cima, que tá atrás da minha mesa, lá. É, 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 é o quê? Eu tava limpando a loja antes, uns segundos atrás, essa caixa foi fora, achei que era sucato. Tá, tu limpa a loja, não, não, não. Tinha que limpar pra usar o espaço. Tu jogou fora? Provavelmente sim. Provavelmente ou jogou na li... não. Tu não fez isso, Giselle. Ah, espero que esteja lá ainda. Se não tiver, tu vai dar uma pressão louca, cara? Não. Não. Não tem culpa. Ah, não, fui eu que joguei o negócio. Ah, tá cheio de sucato, ela achou que era pra botar fora? Tá, mas tá atrás da minha mesa, Giselle, não era pra jogar fora o negócio, cara. Vamos lá agora, vê logo. Passar alguém levar esse PC embora, tu vai ver, Giselle. É essa aqui? É essa aí mesmo? Viu, ó, tem um PC, ó. Tem um PC que botou fora o bagulho, cara. Vamos lá. Tava aqui, sorte que eu lembrava como era a caixa, cara. Tá escrito realmente mundial aqui, ó. Olha aí. E Misael tocou fora o negócio, cara. Também. Olha o estado que vem a caixa, ó. Tu deve ter feito só isso aqui, Misael, e a chocara sucata, né? É, Misael, tua sorte, cara. Deu sorte hoje, hein? Vamos ver o que nos espera aqui, cara. Agora vamos ver, Misael, já levantou, pô. Tu já viu, né, Misael, que tu vai ter que fazer, né? Meu chapião. Nossa! Quebrado! O que que é isso aqui? O Gabriel, né, que ele é? Pernambuco! Ô, louco, bicho! Mandou todos os documentos, todos os termos, tudo certinho aqui. Agora, Misael, agora pode botar no lixo, a caixa, tá? Vai lá, agora faz o servicinho e bota certo no lixo lá. Ó, tá aqui o computador. Meu Deus do céu, cara. Como é que tem tanto pó nisso? Chip art. Deu, tá pronto. Vou mandar de volta pra ele agora. Personalizado, já. Vamos abrir, então, pra ver o que que nos espera, porque por fora já tá uma... Um desastre. Um parafuso desse lado aqui. Nossa, mas que tamanho de parafuso aqui, cara. Não acaba nunca. Não. Isso não é um parafuso de computador, cara. Olha só. Isso aqui é um parafuso de um motor de carro? Louco, motor de... Meu Deus, Gabriel, o que que tu fez? Vocês vão ver primeiro aqui, ó. Me digam. Comentem aí, antes de eu olhar o computador, o que que eu faço com esse computador? Agora eu posso olhar. Vamos ver aqui. Olha aí, meu. Tem até um SLI de HD, cara. Dois HDzinhos. Sata já. E um tá faltando cabinho. Ó. Mãe... A mãe tá em casa, usa esse HD. Quando a mãe sai, tu faz assim, ó. Outro HD. Tira e bota no outro de novo. Olha, ó. Tá funcionando. Tá engatando, falando. É tanto pó, cara. Olha o que vem nisso aqui. Isso aqui é um pó, não é um bombril. Vocês aí de casa não acham que é um bombril. Não, é pó. Ó. Pó com... Cabelo, cara. No meio do bagulho. Aqui memória. Eu quero ver só as memórias. Pra poder aproveitar essas memórias, pelo menos, né. Porque o resto já... Memória. 4GB, 1333 DDR3. Já me ajuda. Já me ajuda. Isso aqui também é 4GB? Mas aí, cara. Eu tenho 8GB do DDR3 já. Fechou todos os que a gente precisa, tá? Placa-mãe. Vamos ter que ver. Vamos ter que ligar isso aqui. Eu não faço ideia de configuração desse computador. Vamos ligar, ver se é que tá ligando, se funcionando 100%. Ligando vai estar, né. A fonte tá funcionando, provavelmente. Tem que ver o que é de processador. Se dá pra gente aproveitar e botar um processador melhor. Ou vai ter que botar... Trocar tudo, placa-mãe e coisa. Mas o legal é que eu achei que a fonte é a fonte que a gente pode explodir, ó. Só fazer isso aqui, ó. Não? É. E ligar na tomada. Bom. Bom, pessoal. Então, esse é o primeiro episódio. Vamos ter que desmontar tudo. Vamos ver qual processador é. Depois, no próximo episódio, vocês fiquem ligados. Nós vamos ligar ele. Vamos ver qual processador é. O que a gente pode fazer. Vocês vão conseguir aproveitar a placa-mãe. Vamos trocar processador. Memória. 8GB de memória já tá suficiente. Vamos testar os dois HD. Ver se tá funcionando. Botar uma fonte de verdade. Tirar essa fonte aí, meia boca. Totalmente boca ruim. Tirar essa fonte ruim, botar uma fonte de verdade. Gravador de CD, DVD já é sata ali também. Mas tá sem conexão de energia, cara. Ou usa... Ou usa... Ah, também não tem mais na fonte, né? Ou tu usa o HD ou tu usa o meu valor. Tipo, não tem escolha, tá ligado? Gabinete, gabinete... Não sei. Eu acho que nem perder tempo pintando, fazendo alguma coisa. Se esse gabinete que tá num estado de ferro, velho. O miséu praticamente acertou. Botou ele no lixo, cara. Só tinha que ter tirado as memórias, a placa-mãe e os HD, eu acho. Porque o resto não vai ter muita salvação nesse troço aqui mesmo, não. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Deixem dicas e sugestões aí nos comentários também do que a gente pode mudar nesse computador do Gabriel aqui. E nos vemos no próximo episódio, né? Que nós vamos descobrir qual processador é. O que você acha que é de casa? Um Celeron? Um Pentium? Um AMD? Um Xeon? Um Xeon tá em alta, né? Pode ser um Xeon. Vai que é um Xeon. Vai que tem um Xeon aqui na SPC. Daí nós estamos feitos. Que é melhor que 9900K. Segundo algumas pessoas na internet. Tá? Então é isso aí. Bora lá. Deixa aquele teu like. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo em memória do DR3. Aqui vai dar pra fazer um negócio legal. Tava precisando do DR3. Não tinha mais agora. Foi comprado em 2013. E já venceu a garantia. Então é isso aí. Um grande abraço. Valeu. Fui. Estragou a opção. We'll see you next time. Um grande abraço.